Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Gente, hoje eu tenho um vídeo para vocês muito legal que é como vocês mudarem a imagem de fundo aqui do seu celular no WhatsApp tem pessoas que gostam de mudar, porque fica esse fundo comum do WhatsApp aí você pode colocar aqui uma foto, ou uma figura ou qualquer coisa que você queira colocar a sua, que fica diferente o seu perfil para quem gosta de arquétipo, que gosta de utilizar na bio, que é aqui na fotinha depois eu ensino para vocês é bem simples, eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer como sempre, a configuração do seu celular, em tudo que você vai mexer, é tudo os três pontinhos essa foto aqui, eu já tinha ela salva aqui no meu perfil vou já explicar para vocês como trazer a foto para cá, para vocês poderem utilizar daí vocês não precisam ir até a galeria de vocês para poder buscar foto você pode vir aqui na câmera que mostra todas as fotos aqui da sua galeria então você vem aqui nos três pontinhos onde eu disse clica aqui, vai aparecer aqui para vocês papel de parede clica aqui, tá? clica o dedo aqui em papel de parede você clicou, vai aparecer aqui para você você pode modificar, pode colocar temas claros, que é do próprio aplicativo tema escuro, cores sólidas ou você deixa o padrão que já está ou você vem aqui em minhas fotos, que ele vai buscar fotos da sua galeria não precise no aplicativo da galeria que no próprio whatsapp você consegue ter acesso à sua galeria olha ela aqui tanto a minha galeria normal, quanto fotos recentes pode clicar aqui também para você poder escolher alguma foto então está aqui então você clica na foto que você quer que seja a sua imagem de fundo eu já tinha essa foto, estou buscando novamente só para vocês entenderem e aí já está aqui já apareceu aqui no meu whatsapp aí o que você vai fazer agora você pode ampliar essa foto com o movimento de pinça que é com seus dois dedos ampliando a foto para mim aqui é o padrão normal aí você vai clicar aqui em definir o papel de parede para ver mais opções aí você clica aqui em definir clicou em definir você vem aqui em ok ó, está aqui já está vendo como que já modificou o fundo aqui do meu perfil se você quiser tirar você não quer essa foto quer trocar foto você vem novamente nos três pontinhos papel de parede é só remover papel de parede personalizado vou remover só para vocês verem remover olha só voltou normal viu só que fácil não é isso gente vai ficar super fácil para vocês mexerem aqui nas configurações do whatsapp com os vídeos que eu estou mandando para vocês de maneira mais simples mais fácil que não é aquele canal meio complicado que explica aqueles passo a passo assim mais para um lado educacional um pouquinho mais complicado de entender meu vídeo é bem simples então acho que vocês vão entender e é isso gente até o próximo vídeo fiquem no canal aguardem aí para mais vídeos de tutorial que é como mexer aqui no whatsapp tá bom? e não se esquece de se inscrever no canal deixar aquele like bonito para mim aí no vídeo tá? até mais até o próximo vídeo tchau 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 tchau